Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos continuar o nosso teste então? Então vamos testar a coxinha. Olha, coxinha eu quero ver gente, se realmente fica bom, porque olha, eu adoro coxinha. Vamos testar a coxinha então? Bom gente, eu já aqueci ela 5 minutos. Ó, já tá quentinha. Ó, eu vou pôr a coxinha. A coxinha não tá congelada, viu gente? Eu fiz. Eu fiz a massinha. Naquele livrinho que eu enviei nela, tá escrito pra gente fazer a massa e deixar uma hora na geladeira a massa pra depois pôr aqui. Então eu cheguei do serviço, fiz ela e agora à noite eu vou fazer o teste e ver se ela vai assar. Tá falando 20 minutos, então daqui 20 minutos eu mostro pra vocês pra ver como é que está. Bom gente, olha já, passou os 20 minutos. Vamos ver como é que ela ficou? Deixa eu pegar uma coisa ali que está quente. Olha gente, como é que ela ficou. Tá vendo, ó. Assou, né? Vamos ver. Como é que ela está por dentro? Olha, está quente ainda, gente. Deixa eu esfriar um pouquinho. Olha só. Assou, né, ó. Sequinho, gente. Sem nenhum pingo de gordura, hein. Olha só. Bom, eu gostei, viu. Olha só. Sem gordura nenhuma, tá vendo? Ó. 20 minutos ficou, hein. Bom, gente, então esse foi o nosso teste de coxinha também. Está aprovada a máquina. Bom, gente, então espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscrevam no canal, dê um joinha. Até a próxima. Obrigada. Nosso teste da coxinha. A coxinha na fritadeira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.